E aí galera, estamos de novo aqui no DCS World, fazendo vídeos noturnos do AV-8B NAD Ataque, AV-8B NAD Ataque, dando continuidade aos nossos vídeos noturnos. Durante as seis semanas, e eu acho que as seis semanas que vem, eu vou fazer toda a semana um vídeo do A-10, só que em situações de voo noturno. Estamos aqui de novo com ele, vamos fazer um vídeo lá no mapa do Golfo Pérsico. Eu tinha lançado umas MK-20 no vídeo anterior, no modo CCIP noturno, agora eu vou fazer o mesmo lançamento no modo automático. Bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, beleza, só ver os alvos ali pessoal, peraí, F7, temos um BTR, que é um veículo, não sei se vai dar para vocês verem, porque está escuro aqui, é lógico, é um vídeo noturno, mas tem um negocinho na tela aí, deve dar para vocês verem, e pela barra de serviço aqui tem o nome dele. Temos infante, 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 eu coloquei um esquila aqui, dá para ver na barra de serviço aí, aqui ó, a silhueta dele, é um esquila. Isso aqui dependendo da altitude que você está aí, nem comanda, por isso que nós temos uma tabelinha, peraí, não, não, beleza, essa tabela aqui ó, a altitude que eu posso passar por cima de alguns veículos de SAM, é possível, mas nem todos, nem todos é possível, viu? É, como tem um esquila ali, e presumimos que lá vai ter um esquila, e nós sabemos, eu ia até colocar o tangusta, dá para você passar a 12 mil pés acima dele, só que eu fiz um teste com a MK, não deu resultado bom não, pessoal. Então falei, vamos tirar o tangusta e vamos colocar um esquila, que esse aqui nem não vai nos incomodar. Apesar de eu, aqui, essa lista, falar que há 2 mil, você pode passar até 2 mil, deixa eu ver esse aqui, se está certo. É, eu acho que está certo, de 2, não, de 2 a 7 mil pés, exato, de 2 a 7 mil pés, você pode passar por cima dele, que não vai ter problema. Bora lá. Deixa eu só configurar rapidinho aqui, pessoal. Espera aí, esse é voo noturno, então esse aqui eu tenho que tirar, esse aqui eu tenho que tirar, vamos colocar a rota de navegação, aqui eu vou colocar no automático, beleza, deixa eu ver a lanterninha aqui, vamos desligar essa luz de navegação, aqui eu deixo no automático, desliga esse aqui, opa, apreciei desse aqui, espera aí, aqui vamos colocar em C, R, não, vamos colocar em R, C, V, aqui vamos deixar no automático, aqui se aumenta a luz, aqui aumenta o brilho, se o esquila apitar ali a gente vai ver, vamos tirar esse aqui, não precisa mais, vamos colocar o sensor aqui, aqui embaixo, deixa eu ver, altitude barométrica, aqui aumenta, aqui é o máximo, aqui é mais ou menos aqui mesmo, aqui é noite, beleza, só testar ali, não vou usar mais, vai que pega, né, vai que eu tenho de descer lá embaixo, já estou preparado, deixa eu ver se eu deixei tudo prontinho aqui, pessoal, certo, 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 está certo, está certo, não vou usar, ah é, espera aí, altitude, opa, luz demais aqui, quando você está decolando, o sensor de altitude grita no seu ouvido aqui, deixa eu tirar esse aqui, vamos colocar 10, 10 e dá enter, deu enter, beleza, é, bora lá, nosso alvo está no waypoint, logo aqui do lado, bora lá, let's fly, vídeo noturno, lançamento de MK20, MK20 no modo automático, só apontar ali, para cima, pessoal, pera aí, bora lá, let's fly, vamos voar, noturno, pessoal, vamos, pegar velocidade, 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 subendo, vem de pouso, já vou trocar o waypoint aqui, beleza, a minha direita, se atendor da aeronave, navegação, vamos virar aqui para a nossa direita, tem a mesma lua, a missão está sendo executada no mesmo período, só aprumar aqui, pessoal, vamos fazer um lançamento da MK20, só afrouxar aqui, pera aí, para a esquerda, beleza, vamos apontar lá para cima, deixa eu ver esse brilho aqui, Beleza, enquanto isso, vamos colocar o censo lá no terreno, beleza, modo AG, é, opa, MK20, vou pegar esse daqui mesmo, vou abrir o painel lá, vamos lançar todos que eu tenho, que eu tenho quatro, no modo PR, aqui está automático, automático, beleza, configurado, já só isso, aqui, está piscando, pera aí, armamento está desligado, beleza, acho que está tudo ok, só conferir os mansíbulos lá, esse aqui é o esquila, não vai nos incomodar, esse aqui é o veículo, infante, 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 vamos ver o que vai dar isso aqui, pessoal, opa, estou alto demais, pera aí, pera aí, estou alto demais, não precisa ser estudo não, é só um esquila que está lá, nem vai, quer dizer, nem vai nos incomodar, pera aí, só ver o negócio aqui, é lá mesmo, é tudo sensor na mão, estou ligando o pod, eu não queria ligar ali não, não tem problema não, porque o sensor é tudo na mão, esqueci, não, 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 exato, está certinho, coisa de fuzileiro mesmo, pera aí, vamos ligar o óculos, não, óculos, beleza, vamos descer, estou alto demais, era para o pod estar ligado não, deixa eu ver, está certo, para lá, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer, o esquila, vamos ver se pelo menos ele aparece aqui no sensor, não deve nem aparecer ali pessoal, DCS World fazendo lançamento de MK20 no modo automático, a configuração aqui não tem segredo não pessoal, só que no manual não está tendo manual sobre esse lançamento, então ou eu lanço no modo CCIP ou no automático, no automático não adianta lançar muito alto não, ele não é igual um A10 não viu, estou esperando o manual dele ser atualizado para dar uma olhada, vamos lançar 3 mil pés, deixa eu pisar o pé na lato aqui pessoal, eu tirei o dedo duro do DCS ali, então para confirmar a morte do ovo, voo é F7 e vamos tentar visualizar, vamos tentar fazer igual eu fiz no vídeo anterior, prepara aí que o armamento vai descer, olha lá, o esquila nem sabe que, ele sabe que nós estamos aqui, mas ele está esperando que a gente desça, só que nós não vamos descer não parceiro, isso aqui não é um A10 não viu, eu só passo para o cima e jogo o bolo, bomba descendo, beleza, a bomba foi, eu garanto para você que ele está com o canhão apontado para o selve, ai, oi, 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 o que eu falei? ai meu Deus do céu, ai, 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 3 mil pés né, mané, ai, 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 3 mil pés, ai, Goiás, 3 mil pés, pera aí pessoal, vacilei, fica ai, fica ai mané, fica ai, ei, Goiás, pera aí, deixa eu ver o que que deu aqui lá, ah lá, a fumaça lá pessoal, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu dar um pausa aqui pessoal, quase que ele me cortou aqui, deixa eu ver se tem um F7, peguei todo mundo, já já ele explode pessoal, já já ele explode, olha lá, o soldadinho morreu, o veículo morreu, o problema é que eu estava abaixo demais, 3 mil pés, a próxima vez é 4 mil para cima, pera aí, essa tabela está errada, pera aí, olha eu que estou interpretando ela errada, esquila de 2 a 7, é, 2 mil pés, não dá não, não dá mesmo, vai explodir ou não vai, coisa ruim, morre, aí ele com o canhão apontado para o céu, quase que ele cortou minha asa, olha o soldadinho, coitado, tal de fuzileiro é foda, é bucha de canhão mesmo, morre coisa ruim, aí o pessoal estava lá dentro, quando a bomba pegou esse, virou churrasco, só lamento, pera aí pessoal, deixa eu voltar para lá, isso aqui já era, bora lá, tirando a pausa, você viu, quase que ele me cortou, deixa eu ver aqui, é, tem umas coisinhas ali, mas não tem problema não, problema não, não tem problema não, não tem problema não, dá para viver, não vou morrer com isso, com isso aqui não, pera aí pessoal, deixa eu ver se eu consigo passar do lado, lá de novo, rapaz, quando começou a pipar o carro aqui, falei, morri, 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 bané, desliguei o sensor não, entendeu não é, olha o fogo ali, está bem aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, Olha lá Morreu TCS World AV, 8B, Nade Ataque Fazendo lançamento de armamento noturno Aqui pessoal Como vocês podem ter visto ali Quase que eu fiquei sem as asas Era para ter passado um pouquinho mais alto Fui confiar Na tabela do outro lá Quase que me ferrei Todo mundo foi para o cemitério Olha lá Esse cara não explodiu ainda não? Ah não, F7 Estou apertando F7, agora sim, já morreu Olha lá Coisa ruim, morre Aqui ó Deu para pegar aí pessoal? Apesar do Do que aconteceu Eu hein Vai lá Proteção aérea Você não pode vacilar mesmo não Se o cara fala Ó, vou acima de 20 mil pés Vou acima de 20 mil pés TCS World TCS World AV, 8B, Nade Ataque Fazendo lançamento de armamento noturno Pessoal MK20 No vídeo anterior No vídeo anterior Lançamos no modo CCIP E agora no modo CCRP Automático A ideia era colocar um tangusta ali Para ver se dava um desafio maior Até subir até a altitude de proteção Só que O resultado da bomba não foi bom pessoal E parece Pera aí, vou até confirmar um negócio aqui Deixa eu ver um negócio aqui pessoal O vídeo já ficou longo mesmo Pera aí Só ver um negócio aqui Parece que eles tiraram um dos armamentos do 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 Sea Health Pera aí Ou é eu que vacilei Pera aí Deixa eu ver se ele salva aqui Pera aí Só conferir um negócio aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Esse aqui é um pod Não é esse aqui não É Aí M9 Não é esse aqui não Esse aqui é de treinamento Ué, e cadê o misso antes de tirar? Não. Cadê o misso antes de tirar? E eu não estava sabendo? Não, Nelson, não. Bomba, deixa eu ver se está... Às vezes eles trocaram de lugar. Ai, 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 tem de dar uma lida nos relatórios lá. Acho que eles trocaram o misso. Tiraram o misso, filho. Esses caras são foda, filho. Não era o misso lá grande coisa, não. Mas dá para a gente brincar, filho. Tiraram o misso. Cadê? Não está aqui, não. Não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. Ué. Estranho. Ele ficava aqui na ponta da asa. Deixa eu ver se é o problema do relógio... É, do... Disse aqui. Espera aí. Esse relógio aqui, dependendo da configuração, ele não mostra alguns armamentos. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Se for, eu faço um vídeo só dele. Ah, não. É isso mesmo. Nossa, que vergonha, filho. Está vendo esse relógio aqui embaixo, que é onde eu estou com o mouse na barra de serviço? Se ele tiver ativado, alguns armamentos não aparecem na sua aeronave, não. Foi até bom, que eu achei que ele não estava aqui. Eu achei que eles tinham tirado ele. É até bom. Vou fazer um vídeo noturno, eliminando um... Vou, justamente, vou fazer isso. Vou pegar esse mesmo vídeo aqui e vou eliminar o Tangusta. Vou colocar o Tangusta lá e vou ver se eu consigo pegar ele aqui. Mas isso é para o próximo vídeo, pessoal. Vou fazer outro lançamento de MK, só que o principal armamento será eliminar o Tangusta. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de noite. Mas isso vai ser o próximo vídeo. Então, fica um alerta. Esse novo ícone que o pessoal do DSS colocou aqui na barra de serviço embaixo, isso vale para todas as aeronaves. Isso aqui é como se fosse um relógio de época, né? Como essas aeronaves nascem e vão evoluindo durante o projeto, eles colocaram esse relógio justamente para isso aqui. Dependendo da época em que você criar a missão, ou se ele estiver ativado, alguns armamentos ou algumas coisas não vão estar disponíveis. O certo é deixar desativado, viu, pessoal? Porque eu vacilo, eu gosto de deixar ele ativado. O próximo vídeo vai ser esse. Vou tentar pegar... Vou tentar pegar um Tangusta à noite e depois nós jogas a MK de novo. Valeu, pessoal? O próximo vídeo. Naquele esquema, não esquece de dar o joinha não, pessoal. O pessoal do YouTube vive cobrando da gente. Não esquece de dar o joinha no vídeo. Não esquece de assinar o canal, por favor. Quando vocês assinam o canal, o canal cresce. E o YouTube divulga mais o vídeo. Valeu? Fui! Tende a editar isso!